O que é que você vai ser quando crescer? Vou ser dono de um banco. Um banco? Eu vou ser a avó de um dono de banco. E me diz uma coisa, como é que vai ser esse seu banco? Vai ser grandão, vai ter muito dinheiro. Ah, me conta como é que você vai conseguir isso. Vou chamar todo mundo pra ser dono do banco também. Ah, você vai me chamar também, não vai? Vou, e tudo que a gente ganhar vai ser de todos nós. O que nós vamos fazer com todo esse dinheiro, hein? Um tanto de coisas legais. Pra todo mundo? É claro, o banco é de todos. Esse banco já existe e acaba de obter um dos melhores resultados de sua história. E o melhor é que esse resultado volta para o desenvolvimento do país e para o bem-estar dos brasileiros. Porque só um banco que é do Brasil investe a maior parte de seu lucro para todos os brasileiros. Esse é o Banco do Brasil. É do Brasil. É todo seu.